Boa noite. Quatro corpos são retirados dos escombros do bairro São Marcos em Colatina e sobe para 18 o número de mortos no estado. Em Baixo Guanduma, a tromba d'água destruiu parte da cidade. O município está isolado. Em Vila Velha, o bairro Guaranhuns continua lagado e as famílias precisam de ajuda. Voluntários transformam o Natal de quem perdeu tudo com as chuvas. E ainda, Papa Francisco confirma a canonização do Beato Anchieta e ele pode ser o terceiro santo do Brasil. Quarta-feira, 25 de dezembro de 2013. Guaranhuns Espírito Santo começa agora. A cidade de Colatina viveu hoje o pior Natal de sua história. Quatro corpos foram retirados dos escombros de uma das cinco casas que desabaram no bairro São Marcos. Com a ajuda de cães farajadores e de máquinas, homens do corpo de bombeiros vasculhavam a área do deslizamento e procuravam pelas vítimas no bairro São Marcos. E com o trabalho de busca ao longo do dia, os corpos foram sendo encontrados. Quatro foram retirados hoje. Ontem, uma mulher também foi retirada dos escombros já sem vida. As vítimas ainda não foram identificadas. A tragédia aconteceu na manhã de segunda-feira. Cinco casas foram soterradas. E as buscas vão continuar, porque existe a suspeita de que outros moradores estivessem no local e estariam desaparecidos. A Defesa Civil confirmou 18 mortes até agora no Estado. Mas esse número, infelizmente, pode ser bem maior, porque os levantamentos ainda estão sendo feitos pelos municípios e buscas acontecem nas regiões mais afetadas pela chuva no Espírito Santo. E uma tromba d'água destruiu parte da cidade de Baixo Guandu. Em poucas horas, os moradores perderam tudo. O município está isolado. Uma família inteira pode ter morrido no soterramento de uma casa. A tromba d'água fez o rio Guandu e um córrego transbordarem. Três bairros foram atingidos. Ruas inteiras destruídas. Em apenas cinco minutos, segundo os moradores, a água invadiu a cidade. Em alguns pontos, chegou quase ao teto das casas. O município está totalmente isolado. São mais de 400 desabrigados e desalojados. Os distritos estão ilhados com cerca de 7 mil pessoas, segundo as contas da Prefeitura. Dois helicópteros trabalham para resgatar esses moradores. Uma família com quatro pessoas, sendo uma criança, pode ter morrido em córrego dois irmãos. E ainda nesta edição, você acompanha uma entrevista por telefone com o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros. Ele pede ajuda aos moradores do município. Em Linhares, a situação também é bastante crítica. O repórter Cláudio Alves e o cinegrafista Jardel Dalbem sobrevoaram a região. A nossa equipe embarca no helicóptero que vai sobrevoar as áreas mais afetadas pelas chuvas aqui em Linhares. A preocupação agora é com a abertura de comportas na usina de Mascarenhas, em Minas Gerais, o que deve elevar o nível do Rio Doce. Logo que o helicóptero começa a sobrevoar a cidade, o cenário de caos fica mais visível. A comunidade ribeirinha de Olaria está totalmente inundada. O Rio Pequeno é sufocado pela força do Rio Doce, que avança pela vegetação. Alguns locais onde a água ainda não havia chegado começam a ser alagados. Casas ribeirinhas no bairro Aviso e até a sede do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, começam a ser ameaçados pela cheia. Nosso destino são as comunidades de povoação e regência. À medida que seguimos rumo ao litoral de Linhares, vemos a mata onde é cultivado o cacau totalmente alagada. Segundo a Prefeitura de Linhares, os prejuízos são gigantescos para toda a economia do município. Pastagens inteiras tomadas pela água. Famílias estão ilhadas. Aqui o que se vê é a estrada que liga Linhares à povoação, completamente alagada. As pastagens estão encobertas, por isso o gado fica acuado. A comida para os animais já começa a faltar. Em alguns pontos é impossível saber onde fica a margem do rio. O trabalhador desta fazenda conta o drama que tem vivido. Juntamos o gado todo em lação de bote. Nós vamos de bote, olha o gado e volta. Já morreu o gado, hein, já? Morreu três bois, já. Ao chegar à povoação, o cenário que se vê é de calamidade. A principal via de acesso ao distrito está intransitável. Moradores olham para o céu na expectativa de receberem ajuda, que só chega pelo ar ou através de barco. Em regência, vemos ao fundo a água barrenta do Rio Doce no encontro com o mar. Aqui os moradores estão ilhados. Falta água potável e comida. E a Defesa Civil está pedindo ajuda de voluntários que tenham um barco para trabalhar no resgate das famílias capixabas. Basta comparecer a uma das unidades do Corpo de Bombeiros. E o tema da nossa enquete desta semana é a corrente de solidariedade montada no Estado para ajudar as vítimas da chuva. Nós queremos saber. Você está ajudando as pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas no Estado? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br E em meio a tanta tristeza, essa corrente de solidariedade se fortalece para levar esperança às vítimas da chuva. Os voluntários deixaram suas mensagens de Natal nesse momento tão difícil para os capixabas. Gente, vocês estão passando dificuldade. Nós gostaríamos de dizer para vocês que nós estamos juntos com vocês. Estamos aqui ajudando no máximo todo o nosso melhor para fazer desse Natal de vocês menos sofrido. E podem ter certeza que tudo vai passar. Vocês vão reconstruir as casas de vocês, a vida de vocês, com a ajuda de todos nós. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal. A seguir, a situação das estradas no Espírito Santo e os buracos que tomam conta das ruas da Grande Vitória depois das chuvas. Nós voltamos já. Música 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 Música